Agora, um dos programas que a gente não pode falar contigo, e numa oportunidade tão rara como esta, sem se lembrar, na verdade, do Almoço com as Estrelas, que eu acho que não perdi a conta de quantas vezes eu estive lá, o que você fazia com o seu ex-marido, Ayrton Rodrigues, meu querido amigo também, com quem você foi casada por 30 anos. 31 anos. 31, olha aí. Olha, não tem essa foto. Pois é, nós temos. Ai, que magrinha que eu era. Olha, ela fala era, era, você é. Lula, você é. Eu estou naquela fase, bota a lolita no sol, tira a lolita do sol. Mas que absurdo. A velhice é uma indignidade. Essa frase, essa frase... Não pelo fato de a gente envelhecer, não é isso. Mas os achaques que a gente tem, você fica com aquela dor do condor, né? Estou com dor aqui, estou com dor ali. Mas tudo bem. Eu estou sexy também, como eu te falei agora há pouco no camarim e já começo a ter essas histórias. Você está lindo. Estou na idade do condor também. Eu adoro ver o seu programa. Obrigado, meu. Eu já falei para você e vou falar, você é uma das poucas pessoas que fala corretamente como era o nosso querido Blotar Júnior. Porque o que eu estou cansado é de ver gente falando, para mim fazer, para mim comer, vou encarar de frente. Oh, meu Deus do céu. Olha, por favor. Você dá aula de português no seu programa. Não. Por favor. Deem um desconto porque Lolita é minha amiga. Então, o nível de suspeição é absurdo. De 99,9%. Eu estou numa idade que eu estou eliminando as coisas que eu não gosto. Eu quero fazer, não sei até quando eu fico, eu quero fazer minha velhice bela. Eu acho que esse adjetivo bela é muito mais do que bonita. Também acho. A vida da gente tem que ser bela. Eu só assisto o que me dá prazer. E você é uma dessas pessoas que me dão muito prazer. Eu ganhei meu dia. Isso justifica uma carreira. Isso que eu estou ouvindo como seu fã, como seu admirador, isso justifica a minha própria carreira. Obrigado, Lola. De coração te agradeço. Depois eu te dou um beijo na boca, na fã. Eu queria matar a saudade do almoço com as estrelas, com algumas fotos, talvez nós tenhamos aqui, que você eventualmente não tem. Olha aí. Olha essa. Não tenho. Ainda bem não enxergo daqui. Então, lá em cima, você ao lado, lá em cima também. Tem uma foto ali? E tem uma foto no meio, que é um, acho que é um, se não me engano, é uma tela. É um desenho, né? Um creião. Acho. Olha essa foto. Nunca vi isso na minha vida. A Inesita, ela é a Inesita Barroso. Olha. Meu Deus. Menino, como é que vocês conseguiram isso? Aqui na Gazeta tem coisas que você não acredita. Olha, aí estão segurando lá. Isso é já no almoço. Acho que era a Vivinha. Acho que era a Eva Vilma, que estava ali também. Não, e os nossos amigos tinham lá só para comer. Tinha isso, verdade. O Jair Rodrigues. O Jair, já já falou isso. Era o garfinho de ouro. Que comia, assim, muito bem. Olha, quem é? Dom Paulo Evaristo. Dom Paulo Evaristo. Arme de você. Nesse dia, eu estava fazendo palavras cruzadas, grifograma, e eu vi uma palavra lá que eu não sabia o que era. Procurava, procurava no dicionário. Sobrinho do Papa. Ele entrou para fazer. Era uma sexta-feira santa. Como vai, minha filha? Por favor, Dom Paulo, o que é nepot? O que é sobrinho do Papa? Ele falou nepot. Que aí veio o nepotismo. Eu não sabia. Olha, como eu lembrei agora. Essas histórias, né? Olha aí. A etimologia é uma coisa que me fascina também. Eu guardo essas coisas etimológicas. Olha que coisa. Isso eu não estou enxergando nada. Lola, ali, tudo é... É o almoço. É o almoço. Todas as fotos são ligadas ao almoço e em várias situações. Esse era o aniversário do almoço, que vinha bastante gente. Teve um aniversário que roubaram um peru. Como? Deto. Como? Nós estávamos lá, assim, eu de pé, sempre com a Eto. De repente, a gente vê uma cordinha descendo assim, com uma espécie de uma isca. Piscou o peru, levou e nós todos... É inacreditável. Caixas de uva desapareciam. Caixas de uva. Mas comia-se muito bem. Muito bem. Mas era muito bem servido. Era ótimo. Eu gostava muito de almoçar no almoço com as estrelas também. Agora, Lola, esse não sei se é mito. Reza a lenda que, na inauguração da PRF3, TV Tupi, aqui em São Paulo, no dia da inauguração, o Chateaubriand quebrou uma garfa de champanhe numa das câmeras. Eu digo das câmeras porque eram duas. E vocês tiveram que fazer a abertura do programa. Não é verdade isso? Não. Na hora de começar o programa, uma câmera pifou. E eles fizeram... Tinha uma câmera num estúdio que era pequeno e outra num outro estúdio. Aí veio correndo. Aí entrou a genialidade do Cassiano. E nós fizemos quase que o programa inteiro com uma câmera só. Então não é... Não, isso é lenda. Mas você vê que isso vem incorporar a... Essa coisa boa do brasileiro, principalmente... Você não tem ideia. As coisas acontecem aqui e ninguém percebe. Porque eu acho que nós temos, nós brasileiros, temos esse talento da improvisação. E somos muito criativos. A operação que está agora nos levando ao ar tem esse tipo de coisa. Eles inventam. Aquele ali se joga no chão. Esse é o que está me... Está vendo esse bonitão aqui, o Pascoal? Você deita nos... Já fiz muito isso. Quando não existia... Que era ao vivo. Quando você via, tinha quatro ou cinco jogados no chão com o texto para ajudar o colega. Ai, que coisa linda. Bons tempos. Bons tempos. Agora, teve uma novela que você fez com o Tarciso. Que você gravava duas vezes por semana. Que era terça e sexta, uma coisa assim. Eu gravava todos os dias. Mas não tinha só o texto de terça e sexta? O que que era? O Gocundo de Notre Dame. Quando nós começamos a gravar, na TV Excélsio, aí já existia o videotape. E ninguém se dava conta do que era uma novela diária. Porque nós havíamos feito a Loura 25499 O Culpado. Que era a Glória do Tarciso. E a antagonista era eu. Depois eu fiz uma cena com ele, ambição, que a Glória tinha ficado grávida do Tarcísio. Para eu entrar na igreja, o Dêner emprestou o vestido. Isso na Igreja da Consolação, foi isso? Na Igreja da Consolação. Estava tomado de gente. Eu entrei carregada por dois soldados. Porque eu não conseguia entrar na igreja para casar com o Tarcísio. E aí nós saímos pela sacristia, um senhor emprestou uma perua para ir no teatro-oficina, que ele tinha sessão da tarde de teatro. Olha que absurdo, né? Ali, o Calil Filho era o diretor. Aí ele começou a se dar conta do que era a novela diária. Porque ninguém havia se tocado até aquela hora. Impressionante. E o Dêner, né? Dêner Pamplona de Abreu, que seguramente foi o grande estilista. O Dêner era muito engraçado, né? Chegava lá em casa, cantando ópera, os textos da Maria Carlos. Olha aí, olha aí, meu amigo. Dêner Pamplona de Abreu e você? Ah, que coisa. Lindo. Saudade, saudade. Grande cara, grande cara. Muito bem. Clube dos Artistas. Essa foi uma também que eu participei. Gostava muito. Foi outra referência. Ficou musical na televisão. Foi? Foi. Na primeira semana, os produtores eram o Júlio Najib e o Walter Tasca. Apresentado pelo Homero Silva. Aí, quando o Ayrton pegou para fazer, entrou a Márcia Real. A Márcia ficou 11 anos. Depois eu fiquei 12. Porque a ideia que você tem é que esse programa nasceu apresentado por você. Não, não. Eu entrei depois da Márcia. Olha, coisa. Eu fazia o almoço. Quando a Márcia saiu, que eu não lembro porque que ela saiu, aí eu fui fazer. Eu comecei a fazer o clube em 73. Olha o número de cartas que você recebia. Jogado, não são uma montanha de cartas ali. Eu estou ali? Está. Segurando a carta. Olha. Vendo para Ayrton a carta de costas. Amanhã eu vou no oculista. Olha, eu acho que é o Jairzinho da Copa do Mundo. Eu acho que está ali. Está longe também. Ah, aqui eu vejo. Noite Ilustrada é Jairzinho, sim. Jairzinho. E o Ayrton na esquerda e você na direita. Você acha que hoje, Lola, caberia numa grade de programação de televisão um almoço com as estrelas? Olha, eu não sei. Nunca seria igual, né? Porque é a mesma coisa que você tirar o Silvio Santos e botar outra pessoa. Não que eu tenha essa pretensão de ser maravilhosa como o Silvio. Mas você caracteriza um programa. Sim. Este aqui todo o seu é você. Se tinha você, não tem graça. É engraçado. Eu não parei para pensar nisso. Porque o conceito, a conceituação de um programa, o projeto, eu acho que ele, aos poucos, ele vai criando... Quando eu me separei do Ayrton, desculpe. Sim. O Silvio nos chamou e disse que não queria mais que nós fizéssemos programa. Porque nós estávamos deixando o espectador ver que nós estávamos infelizes, os dois juntos, não sei o quê. Então, ele botou Sandra Breia e Wagner Muntz para apresentar o programa. Durou dois programas. Ele tirou. É porque aí também era o parafuso e o hambúrguer. Não sei se isso é uma combinação... Não dá certo. Engraçado isso. Você tem que mudar o título do programa. Que casal você acha que desempenharia esse papel hoje? Casal? É. Tem casal? O único casal que eu conheço, que eu lembro no momento, é a Nisete, minha amada Nisete. Querida amiga minha também. Ah, eu adoro aquele casal. Eu também adoro. O Paulo, a Glória com o Tarcísio. Não sei. O Tony não, o Tony não, o Tony Ramos não, porque a Lidiane não é. O Tony Ramos eu me jogo no chão por ele. Adoro, adoro, adoro. Mas a Lidiane não é, ela não é a trilha. Não, a Lidiane não. Como a minha, Kika, a Cristina, ela também não é. Mas eu gostava quando ela fazia italianinha. Ah, eu gosto também. Eu gosto. Tinha muita vontade de fazer uma coisa com ela, tipo assim, o casal. Casal 20, uma coisa assim. Já pensamos até uma vez nessa história. Bom, eu queria falar de uma outra coisa que é tão importante. Olha o que aconteceu com a Lola uma vez. Ela estava apresentando o programa e tal. E ia receber um artista importante na época. como Aguinaldo Raiol, ou Ângela Maria e tal. E de repente deram um papelzinho para ela para anunciar uma pessoa. Quem apareceu, pode falar. Não, é o seguinte. Eram três horas da manhã, a Tupi já estava nos extertores da agonia, né? A gente não recebia, a gente trabalhava porque... E toda vez que faltava alguém, ou a Ângela Maria, ou o Aguinaldo Raiol apareciam. O Timóteo também. Eles sempre foram muito corretos conosco. E naquele dia não aparecia ninguém. Os... Oh, meu Deus. Os figurantes assim na mesa, assim. De repente o Magno me dá um papel. Está lá escrito. Foi jogador de futebol. Magno Salerno está falando? Hein? Magno Salerno? Magno Salerno. Lolita, fala aí. Olha, ele foi jogador de futebol na Espanha. Eu falei, mas quem é? Está o nome aí. E eu, oh, meus amigos, temos o prazer de apresentar agora um cantor que está começando, que vem da Espanha, Júlio Iglesias. De repente eu vejo aquele homem lindo de viver entrando na passarela e eu assim, cantando Manuela. Quando ele acabou, Rony Fon, ninguém tomou conhecimento do Júlio. O ano seguinte eu estava em Mônaco e havia aquela festa que a Grês, que ele fazia da Cruz Vermelha. Quem era o astro da festa? Aí está. Júlio Iglesias. Aí está. E ele cantou no nosso programa de graça e nem aplaudido foi. Está vendo como Deus é tricoteiro? Como foi trazendo hoje esta querida amiga, ser humano de primeira grandeza. Porque estrela, muitas vezes, é só dentro desse quadradinho, desse retângulo, hoje retângulo, que você está nos vendo agora. Mas eu posso afiançar, que é um ser humano de primeiríssima grandeza. Muito obrigada. Lolita, obrigado por ter vindo, meu amor. Você é o reflexo dos meus olhos. Ah, meu amor, hoje eu não vou dormir à noite, pode ter certeza. Fique aí, não se levante. Eu não vou me perdoar se você se levantar. Obrigado, amor. Obrigada a você. Dá um beijo na crica. Eu dou, mas eu não sei. Pode ser que eu dou na boca, inclusive. Obrigado, Lula. Obrigado, Lula. Lolita Rodrigues, olha que coisa boa. Não é todo dia que a gente tem isso, não, né?